Mais uma vez, perturbação de sossego aqui no Ilha Pochá, acionada a viatura da GCM, pelo amor de Deus, a gente está em época de eleição, coloca alguma coisa para impedir que esse povo seja tão mal educado assim, já tem algumas coisas nos Estados Unidos que é um radar de decibelímetro, vamos começar a pensar igual ao país de primeiro mundo, um radar que quando atinge o limite de decibéis, tira a foto do ambiente, e daí depois as autoridades multam os veículos que estavam no local com um volume mais alto. Não nos impede desse povo ficar sendo mal educado e acabando com o sossego de quem quer dormir, que precisa trabalhar.